Oi! Alô, meu povo forrozeiro! Felicidade estar aqui com vocês, junto nessa edição tão especial desse Fórum Forró Raiz. Quero agradecer desde já o convite. Obrigado de coração. É uma forma de homenagear o nosso rei do Baião. Um dia tão especial como hoje, né? Estamos comemorando aí o aniversário do rei do Baião, dia também do nordestino. Então, nós, nordestinos, nos sentimos orgulhosos. Cada pessoa trazendo sua essência. Lógico, a essência vem do início do forró. Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro. Mas eu estou aqui trazendo a essência do forró romântico, que, na verdade, veio, graças a Deus, veio surgindo graças ao forró raiz com Luiz Gonzaga e tantos grandes artistas. E, na verdade, é só apenas a continuidade. Estou dando continuidade. Eu me sinto orgulhoso, muito feliz. E fico muito agradecido pelo convite. Mas vamos para o seguinte. Em vez de falar, vamos agradecer em forma de canção. Vou começar cantando uma canção especial para todos vocês, para a gente agradecer de coração. Mais ou menos assim, estou aqui em Salgueiro, Pernambuco, aqui no meu estúdio. Eu não estou com a banda devido a esse momento que a gente está vivendo. Eu separei aqui umas músicas para fazer para vocês. Mas, em breve, pessoal do Lauro de Freitas, essa baía linda que eu amo, em breve estaremos aí. Tudo vai se normalizar, tudo vai voltar ao normal. E estaremos juntos, se Deus quiser, nos grandes eventos, para comemorar o forró, para abraçar o amigo, enfim. Quero desde já agradecer a vocês. Vamos de música, vamos embora. Quem conhece essa aqui? Cida comigo para ficar bonito. Oi! Essa canção vou mandar especialmente a todos os meus fãs aí da Bahia, dessa Bahia maravilhosa, do Brasil que está nos acompanhando. Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Cai a madrugada tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já vendei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços E só você que não vê que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil te esquecer Maravilha Maravilha Quero agradecer de coração o convite Tá aqui com vocês Sejam bem-vindos e bem-vindos Eu me sinto muito à vontade Vamos cantar pra cá bonito Solta a voz e diz Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não verá Só você que não verá A vontade você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Te esquecer Te esquecer Oh meu coração Tá só começando Vamos fazer mais canções pra vocês Mandar pros românticos Os forrozeiros Canta essa aqui comigo Pra ficar bonito Quer ver se você lembra Será que essa aqui A Bahia canta essa canção Vai comigo Aqui Perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aquecer Sim, ó Esquita bem dançada Só alegria pra você Vamos falar de amor Vamos falar de amor Pros corações Apaixonados de plantão Obrigado, aqui tá com vocês Nesse fórum lindo, maravilhoso Ó a raiz Vem comigo Preso num apartamento Vivendo de solidão Eu me encontro aqui Mais uma vez Me enchendo de respiração Então eu desabafo as magos As tristezas nesse violão Parece que ele chora Com pena desse coração O tempo passa o dia inteiro Fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor Só você não está Eu olho pra janela Sinto medo frio A me envolver E me pego a chorar Pra eu perceber Eu não tenho você onde Aqui Perto de mim Eu me sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu Coração Aqui Perto de mim Eu me sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aquecer Tento esconder Tento esconder De minha solidão De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu Aqui Perto de mim Eu me sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu Coração Coração É a essência É a essência De tudo Como tudo começou Principalmente Hoje um dia tão especial Uma data tão especial Essa festa Que é comemorada Todos os anos Mas é preciso Fortalecer Cada vez mais Esse movimento É um movimento Não apenas Da data Mas o movimento O ano inteiro Estamos vivendo Um momento difícil Um momento difícil Principalmente Pro entretenimento Que de certa forma Foi um pouco Esquecido Eu digo isso Não só por mim Mas tantos artistas Tantos profissionais Do entretenimento Não só cantores Não só músicos Mas holdings Técnicos Iluminação Enfim Montadores Enfim Todo um grupo Milhões de pessoas Que dependem Do entretenimento Pra sobreviver Pra sustentar a família Estão vivendo Um momento Muito difícil No nosso país Eu não poderia Deixar De dizer isso E é preciso Mobilizar Principalmente Nessa data tão especial Dia do nordestino Aniversário Do rei do baião A gente lembra Do forró Eu acho que é um dos movimentos Mais fortes Do nosso país E é preciso Ser reconhecido E não foi tão reconhecido Ainda Não só nesse momento Agora Principalmente Pandemia Onde o entretenimento De uma forma geral Foi um pouco esquecido Esquecido Quando eu digo Não tem um olhar Dos nossos governantes Do modo geral Pra que possa perceber Que famílias Passam necessidade Muitas delas Até fome Enfim Mas é preciso Independente Dessa pandemia Quando ela vai embora Ou não Espero que seja Logo o mais rápido Possível Mas que A gente possa Lutar cada vez mais Pra fortalecer O movimento E que ele seja Reconhecido Como Eu posso dizer Como o frevo É reconhecido E tantos outros Que são patrimônio Históricos do país Enfim E quero mobilizar Isso aí Aproveitar e pedir Pros meus companheiros De forró Mandar um grande abraço Parabenizar todos eles Que Deus abençoe Estamos no mesmo barco Eu admiro muito Os movimentos Do país Que existe Uma grande união E é uma das coisas Que eu sempre peço Nas minhas lives Que é a união Do forró Independente do estilo Que seja Eu acredito Que o próprio Jesus Eu vou falar aqui De um dos homens Mais sábios Que andou na terra Jesus Cristo nos ensina Que todo reino Dividido contra si mesmo Ele não prospera Então o que eu quero dizer aqui Que assim como O sertanejo se une Seja A gente ver O artista de hoje Cantando com o artista de ontem E não que ele seja Do passado Mas os ritmos Que eu posso falar O Michel Teló Cantando com o Milionário Zé Rico Com o Tonico Tinoco Enfim E aí faz essa mistura A Daniela Aí na Bahia A Daniela canta Com o Luiz Caldas Ivete canta com o Caetano Com o Gil Então não existe essa coisa O interessante é essa união De ritmos De história Então precisamos Fortalecer cada vez mais Principalmente agora Que a gente quer Registrar isso Que o forró É um símbolo nacional É um movimento nacional Então vamos nos unir Para às vezes De muitas brigas bobas E começar a perceber Que nós estamos No mesmo barco Existe Foi difundido Ritmos diferentes Foi criado Estilos diferentes Mas todos nós Levamos a bandeira do forró É Ela é a mesma bandeira Do forró Assim como o nosso Brasil O axé O pagode Raça negra Só para contrariar Sorriso maroto São estilos diferentes Mas todos fazem parte Do mesmo ritmo É o que eu penso Eu peço desculpas Se por acaso Alguém não pense assim Mas vamos lá Eu quero agradecer De coração Esse convite lindo Parabenizar Esse fórum espetacular A você que está nos acompanhando E vamos de música Essa aqui É uma regravação De um cara que eu sou fã Eu sempre falei de amor Eu sempre cantei romantismo Meu estilo sempre foi romântico E eu regravei essa canção Já está com mais de 2 milhões De visualizações Só essa canção No meu DVD Aproveita Conhece as redes sociais Batista Lima Oficial Esse é o meu canal Do Youtube Instagram Facebook Todas as redes sociais Batista Lima Oficial E a música se chama Fui Eu Regravação Do grande José Augusto O qual eu sou fã Simbora Canta comigo Vem Chora coração apaixonado Vamos lá Quem sabe canta Vem comigo Vai É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Foi quem? Fala aí pra mim, vai Fui eu Fui eu Diz agora o que é que eu faço Pra viver Esse é cada dia mais difícil Te esquecer Tudo isso faz doente Mas eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço Pra aceitar Será que existe outra pessoa Em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que o que? E sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão Não quer parar de machucar Sentimento Não quer ninguém em seu lugar Não quer ninguém em seu lugar Tenta comigo Tenta comigo, vai Assim, ó Te dei os sonhos que sonhei Eu sonhei Te imaginei Pra vida inteira Se alguém fez tudo Tudo por você Fui eu Fui eu Diz agora o que é que eu faço Pra viver Se a cada dia é mais difícil Te esquecer Tudo isso faz doente Mas eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço Pra aceitar Será que existe outra pessoa Em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer E sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão Não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Meu coração Não quer ninguém Não quer ninguém Em seu lugar Sentimento Dói por dentro E a solidão Não quer parar de machucar Não, 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 não Sentimento Dói por dentro Meu coração Não quer ninguém Em seu lugar Não quer ninguém Em seu lugar Não quer ninguém Em seu lugar Não, 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 não Oh, meu coração Aproveitar já que a gente tá falando de amor Eu vou fazer uma canção aqui especial Uma canção que não pode faltar nunca no meu repertório Um dos grandes sucessos da minha história Aproveitar aqui, baixar um pouquinho Pegar o violão E essa aqui eu canto com vocês Pra ficar bonito, viu gente Então vamos lá É mais ou menos assim Canta comigo Quem lembra Quem lembra dessa aqui, ó Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi igual Não, não, não Quem errou não sei E quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Diz porquê Não tem Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não, não vá 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 Se é pra você romântico Apaixonado assim como eu Grande abraço Saudade dessa Bahia linda Eu só sei Que minha vida não tem mais Sem você Ai, Laura de Freitagem Canta comigo pra ficar bonito, vai Já pensei Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz Então me diz Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Diz porquê Não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá 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 Chegou a hora de Chegou a hora de a gente fazer uma homenagem especial Lógico, hoje é O dia do nordestino Aniversário do nosso rei do baião, Luiz Gonzaga Vou aproveitar e tirar o microfone aqui Pra ficar mais à vontade O microfone pra ficar um pouquinho mais à vontade Pra que eu possa homenagear A história do forró Muitos São várias canções que poderiam fazer parte Lógico, cada artista tá fazendo sua homenagem Eu separei aqui Três canções Que foram muito fortes na minha carreira Desde a época da Limão com Mel Uma homenagem a Luiz Gonzaga Outra homenagem eu quero fazer ao vaqueiro nordestino Que também é um dos grandes símbolos Do nosso nordeste A vaquejada, o vaqueiro, o aboio Enfim, fazer uma homenagem ao vaqueiro A Luiz Gonzaga E ao forró Na voz das mulheres Maravilhosa das divas Das grandes artistas As mulheres que brilham E que levam o nome do nosso nordeste Vou fazer uma homenagem mais ou menos assim Simbora Vamos esquentar Você tá em casa, levanta Faça o sofá Faça o centro da sala Chama todo mundo Vamos fazer uma festa linda Agora, ó Homenagem ao rei do Baião Dá-lhe São Luiz Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrando É seu lembro Nessa forma até eu só raiar Quero ver tu requebrando É seu lembro Nessa forma até eu só raiar Esse teu fundador quente Vem no pé do meu pescoço Arque pro corpo da gente Mas o velho fica moço E o coração de repente Bate forte na voros Esse teu suor salgado É gostoso e tem sabor Esse teu corpo suado Tem o cheiro de fulô Tem o gosto temperado Dos temperos do amor Amor, 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 amor Chama todo mundo pra dançar É, hoje é dia do nordestino Inversário do rei do Baião Dá-lhe São Luiz Tem mais Homenagem a todos os vaqueiros Do nosso nordeste Esse esporte lindo, maravilhoso É uma homenagem Com essa canção aqui, ó Bote pegado, pareia, bote Bote pegado, pareia, bote Bote pegado, pareia Não deixa esse boi pé Bote pegado, pareia, bote Bote pegado, pareia E nem tirando de coco Com as duas mãos e os dois pés Bote pegado, pareia, bote Bote pegado, pareia, bote Bote pegado, pareia Não deixa esse boi pé Bote pegado, pareia, bote Bote pegado, pareia E nem tirando de coco Com as duas mãos e os dois pés Me acordei bem cedinho Com rádio sintonizado Um loco topo gai recitava Poesia em vida de gado Cada poema dizia Tristeza e felicidade Arrocha o nome, meu filho Vamos acordar na cidade Com banhão, chote e forró De primeira qualidade Era virtude e defeita Era vaqueira boiando E cada veste doía Deixando o peito e sangrando Vida de gado é assim O sangue some nas veias Cavalo bom em arisco Nunca precisa de peia Vaqueiro bom no desmonta Pra descansar na mapeia Quando o boi sai do jiqui Bota pegado pareia Bota pegado pareia Bota pegado pareia Bota pegado pareia Não deixa esse boi em pé Bota pegado pareia Bota pegado pareia E nem tirador de coco Com as duas mãos e os dois pés Bota pegado pareia Bota pegado pareia Bota pegado pareia Não deixa esse boi em pé Bota pegado pareia Bota pegado pareia E nem tirador de coco Com as duas mãos e os dois pés Chama de bota Bota pegado pareia Meu segredador de coco Bota pegado pareia Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu banhão Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei sururu Amaral fiz batida de caju Dancei rumba e até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Vem Meu banhão Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu banhão Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu banhão Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu banhão Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Eita, meu forró! Que felicidade, gente! Grato de ser de coração estar aqui com vocês E vou fazer a saideira, né? Fazer três canções Mas antes eu quero parabenizar esse fórum essa iniciativa essa edição especial do fórum Forró Raiz Obrigado pelo espaço que vocês cederam pra mim Só tenho que agradecer Espero em breve Lauro de Freitas estar aí junto com vocês pra matar a saudade dessa Bahia que eu tô morrendo de saudade E vamos juntos Vamos levantar a bandeira do forró Vamos valorizar a atenção produtores rádios outros ritmos pedindo de todos vocês Fiquem com Deus Um grande abraço E ó, a gente se encontra em breve se Deus quiser Tamo junto Solta o som que é essa aqui Valeu, gente linda Obrigado pelo convite Eu não posso mais Eu não quero mais viver Eu sei que nada acabou Então vem Eu juro Sem você Sofro Você é pra mim O que, o que Como sonho Enfim Você é meu sol Sempre, sempre Sempre a brilhar Só você Não vê o nosso amor Eu só vou morrer Abra o coração Vem me amar Eu não vou viver assim Você é longe de mim Eu te amo Te quero até no fim Vou buscar esse amor Sei que nada Sei que nada Sei que nada De amor Então vem Então vem Só fruta o sol Só fruta o sol Só fruta o sol Tem mais uma Essa aqui A Bahia já cantou Um monte Comigo Quem lembra Dessa Só fruta o sol Só fruta o sol Luz Em sua vida Vem me amar E não me amar Você já sabe Que meu coração É seu Vem pros braços meus Não fique triste Não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixe te abraçar E te beijar Mais uma vez Vem cá meu coração Meu sonho de paixão Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Sentindo a brisa na manhã Como é que é vai Luz Cameração Eu quero ouvir você Confira seu coração Seu coração Tudo Que a gente viver Pra tentar Te entender Agora vem comigo Por que você não diz pra mim Se existe alguém Em sua vida Viver assim Não adianta Você já sabe Que meu coração É seu Vem pros braços meus Não fique triste assim Te quero só pra mim Me deixe te abraçar E te beijar Mais uma vez Vem cá meu coração Eu quero te abraçar Sentindo a brisa Da manhã Vou filmar Seu coração 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 Tá aqui Tá aqui nessa edição Maravilhosa O fórum Forró Raiz Obrigado De coração Pedir pra que você Me siga lá Nas redes sociais É fácil Todas Instagram Facebook Youtube Confere lá Meu canal Tem muitas novidades Tem clipes Bate papo musical Onde eu entrevisto Os artistas Também tem por trás Da música Onde eu vou falar Cada canção Que eu escrevi Que eu produzi Como foi feita As curiosidades Aquilo que você não sabe Confere lá Também tem o quadro Lado B Que fala das canções Que não foram sucesso Na mídia Mas que os fãs adoram E querem ouvir novamente E aí eu vou Resgato essas canções Confere lá Todas as novidades Clipes DVDs Lives Tudo no meu canal Batista Lima Oficial Não esquece Se inscrever no canal Tocar o sininho Pra receber as notificações E eu tô feliz demais De estar aqui com vocês Um grande abraço Não esquece Batista Lima Oficial Tamo junto E essa aqui É a saideira Não pode deixar de tocar Essa canção É mais ou menos assim Saúde Isso aqui foi um grande sucesso E é um grande sucesso Grande abraço Meus irmãos Meus amigos Musicais Meus irmãos da música Porrozeiros Cantores De todos os estilos Mas hoje aqui Direcionado Aqui pra todos os rozeiros Uma noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas namoradas Uma vontade e um desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Um amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Você vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Na 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 Nas, 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 nas... Obrigado, gente! Banda demais! Fique com Deus! Deus abençoe! Lembre-se, não esqueçam nunca! Independente de onde você esteja, onde você esteja, coloque sempre Deus em primeiro lugar! E o resto tudo vai voltar pro seu devido lugar! Paz e bem, fique na paz Jesus abençoe Um grande abraço e um ótimo Natal Feliz Ano Novo Vamos terminar cantando assim Na palma da mão em casa Na palma da mão em casa Obrigado, gente Na palma da mão em casa Na, na, na